Êxodo capítulo 2 do versículo 11 até o 15, o texto sagrado diz, naqueles dias sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam, viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo, olhou para todos os lados e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que dois hebreus estavam brigando, então perguntou ao culpado, por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu, quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou, com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, o faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó e foi morar na terra de Midian. Meu Deus, oramos que a tua palavra, guiada, iluminada, aplicada pelo teu Espírito, Espírito Santo da verdade, ministre os nossos corações, que ela nos dirija Senhor ao lugar de compreensão, absorção, resposta daqueles princípios que são tão claros nas Escrituras, mas precisam entrar a Deus num nível mais profundo do que meramente a compreensão racional. E para isso nós suplicamos a tua graça, a tua ação nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da minha mensagem hoje pode soar uma homenagem às mães, ao dia das mães, mas não foi pensado nisso. O tema da minha mensagem hoje é Deus está vendo. Coisa que muita mãe já falou para os seus filhos. Deus está vendo, meu filho. Eu vou tirar o meu filho e deixar só Deus está vendo. Nesse texto do livro de Êxodo, que de acordo com as aplicações do Novo Testamento foram escritos para nosso ensino e para nossa advertência, a Bíblia fala do momento onde Moisés, que foi adotado pela filha de Faraó, criado no palácio, chega à fase adulta. E ele constata a realidade da dura servidão dos seus irmãos israelitas. Um dia, tomado de um senso de indignação, ele decide vingar um dos seus compatriotas e mata um egípcio. Interessante que o texto diz que ele olhou para todos os lados e vendo que não havia ninguém. Primeiro ele dá uma checada. A versão que eu estou usando diz, olhou para todos os lados. Uma outra tradução diz, olhou para um e para outro lado. Depois de checar que não estava sob vigilância, ele matou o egípcio. Ele enterrou o corpo na areia e quando eu era criança e ouvia meu pai contar essa história, ele dizia que Moisés deixou o dedão do pé do egípcio para fora da areia e foi por isso que foi descoberto. Eu acreditei naquilo piamente por anos. E quando eu comecei a estudar o texto bíblico, eu não achava informação. Um dia eu fui perguntar para o meu pai, onde está escrito que ficou do pé para fora, o dedão do pé. Meu pai ria, falando que eu estava apenas brincando, dando uma dinâmica na história. Eu falei, o senhor me fez acreditar que a Bíblia dizia isso. Mas o que o texto fala com clareza é que ele checa, não vê ninguém, decide fazer aquilo que provavelmente não teria feito se estivesse sob vigilância, mas que depois acaba sendo descoberto. O problema de Moisés foi olhar para os lados, mas não olhar para cima. O problema de Moisés foi apenas procurar se alguém no nível horizontal humano estava vendo o que ele fazia e esquecer-se que Deus estava vendo. E que Deus não apenas vê todas as coisas, mas permite que coisas que estão sendo vistas, às vezes, só por ele, venham à tona e de alguma forma sejam expostas. Eu quero tomar esse texto para apresentar a você um princípio que ele, na verdade, está espalhado em toda a Bíblia. Não creio que esse registro, desses detalhes do erro de Moisés, estejam aqui por acaso ou por acidente. Em combinação com um ensino tão claro e explícito, acredito que nos ensinam uma lição muito clara, muito específica, que devem guiar, que devem reger as nossas vidas. Uma definição popular de caráter é quem é você quando ninguém está olhando. Porque aquilo que as pessoas fazem sob vigilância, normalmente, apenas revelam aquilo que elas gostariam que as pessoas pensassem acerca delas. Mas aquilo que elas fazem quando ninguém está vendo, revela quem, de fato, elas são. E acredito que essa definição de caráter, ela é um tanto quanto pontual. Ela não se torna tão precisa pelo fato de que a verdade é que nunca poderá ser dito com realidade que ninguém está olhando. Porque sempre há alguém olhando. É por isso que o tema da minha mensagem hoje é Deus está vendo. E o texto nos ensina que mesmo aquilo que achamos que ninguém mais viu, ele pode ser exposto e descoberto. Então, eu gostaria de conversar com você um pouco a respeito, não apenas de caráter, o que se espera de nós, os filhos de Deus, os nascidos de novo, os remidos, né? Que tivemos o perdão da nossa dívida de pecados totalmente perdoado, anulado pela obra de Jesus Cristo na cruz, pelo seu sangue. O que se espera de mim e você é mudança de vida, é mudança de conduta. E um dos elementos presentes na pregação do Evangelho diz respeito à necessidade que eu e você possamos ser pessoas de caráter. E eu quero te apresentar a perspectiva daquilo que tanto Cristo como os apóstolos ensinavam aos novos discípulos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e esse é o primeiro ponto que eu quero destacar, Jesus nos mostra que nós não podemos viver em função da vigilância dos homens. Mateus, no capítulo 6, no verso 1, ele diz, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Depois, quando o Nosso Senhor ensina a respeito da esmola, quando Ele ensina a respeito da oração, quando Ele ensina a respeito do jejum o tempo todo, Ele diz, não faça para ser visto pelos homens. Porque o Pai que vem secreto, quando ninguém mais está vendo, é Ele que te recompensa. Obviamente, aqui Jesus está falando de não fazer as coisas boas na busca e no anseio do reconhecimento humano. Mas o que Ele está ensinando de não viver em função da vigilância dos homens, não se aplica só a quando eu e você fazemos coisas boas e queremos ser vistos. Se aplica também a quando deixamos de fazer coisas erradas apenas porque estamos sendo vistos. E Deus continua vendo em secreto. E Deus continua sendo aquele que vai recompensar. Porque a retribuição, de acordo com o ensino bíblico, é para todo tipo de obra. Quer sejam boas, quer sejam más. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ensina a mesma verdade. No capítulo 3, dos reciclos 22 até o 25, ele diz assim, E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça. E nisto, ninguém será tratado com parcialidade. Então, Paulo está dizendo que a produtividade de um servo, hoje não vivemos mais o contexto da escravidão, a gente poderia trazer uma aplicação disso a quem trabalha. Ele está dizendo que a produtividade de um trabalhador não deveria acontecer somente quando existe a supervisão de um chefe ou de um patrão. Que cada cliente deveria dar o melhor de si, mesmo que ninguém esteja vigiando. Porque a nossa perspectiva é, nós não fazemos as coisas apenas porque os homens estão vendo. Nós devemos fazer as coisas com a consciência de que Deus está vendo. Quer sejam as coisas boas, que Ele vai nos recompensar de forma positiva. Quer seja evitar fazer as coisas más, que trariam uma recompensa negativa. Eu e você precisamos ter a mentalidade. É por causa de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quem deixa de fazer o mal apenas porque está sendo vigiado, não está preocupado com o seu caráter. Está preocupado apenas com a sua reputação. Com aquilo que as pessoas pensam a respeito dEle. Preocupar-se com a reputação, zelar por ela, não é algo necessariamente errado. Pelo contrário, a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 22, no verso 1, que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. A Bíblia diz, ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Uma boa reputação é, na verdade, um grande tesouro a ser carregado. O problema não é preocupar-se com a reputação. O problema é quando a reputação se torna um substituto do caráter, em vez de ser uma extensão dele. Se a reputação é uma extensão do caráter, que reflete a disposição de andarmos, como falei, alguns domingos atrás, em integridade, a reputação está no lugar certo. Se ela se torna apenas um substituto para manter as aparências e substituir a integridade, então nós temos um problema. E quando Deus está dizendo que não devemos viver em função da vigilância dos homens, a palavra de Deus está nos mostrando que todo o nosso comportamento deve ser adotado, pautado por uma consciência. Deus está vendo. Quer seja na hora de dar o melhor de nós, empenho, dedicação, fazendo tudo para o Senhor. Quer seja na hora de evitar fazer aquilo que é errado, o que Paulo em Colossenses 3 não orienta apenas os servos a darem o melhor de si, fazendo o que é certo. Quando ele termina dizendo que quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita, ele está dizendo que tudo terá retribuição, inclusive aquilo que fazemos de forma errada. E no final ele faz questão de frisar, e nisto ninguém, e ninguém aqui significa exatamente o que está escrito, ninguém, ninguém será tratado com parcialidade. Porque se há um atributo divino no qual a palavra de Deus faz questão de bater na teca, é a justiça de Deus. Então tudo aquilo que eu e você fazemos de bom, jamais será ignorado. Por quê? Por causa da justiça de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz, Deus não é injusto para se esquecer das vossas boas obras. Todo mundo que está servindo a Deus, está fazendo o bem, pode se lançar sobre esse atributo de Deus, a sua justiça ciente, ele vai recompensar. Mas por outro lado, todo aquele que comete injustiça, precisa entender que o atributo divino da justiça permanece o mesmo, e haverá retribuição para toda injustiça feita. Então, quando nós começamos a pensar nessa perspectiva, a conclusão é, não podemos viver focados apenas na vigilância humana. Porque se em algum momento nos faltar vigilância, como iremos nos conduzir? Nós precisamos, de fato, cultivar essa mentalidade. E mesmo quando ninguém mais, e você tiver talvez todo tipo de garantia, ninguém mais está vendo. Algo que precisa ser lembrado é, Deus está vendo. Quando falei a respeito de integridade, há dois domingos atrás, eu citei como exemplo José, o filho do patriarca Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Lá ele é comprado por Potifar, o capitão da guarda do rei. Lá ele se destaca, ainda que como escravo, ele passa a liderar todos os escravos. Ele ganha uma posição de destaque na casa. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar coloca os olhos nele e começa dia após dia, insistentemente, tentar arrastar José para a cama. A Bíblia fala de um dia específico onde nenhum dos criados estava na casa. Ou seja, na perspectiva humana, não há vigilância, não há rastro, não há possibilidade de alguém tomar conhecimento daquilo que está acontecendo. Mas quando a mulher faz a proposta, a resposta de José é a seguinte, como cometeria eu? Tamanha maldade contra Deus. Enquanto a mulher, naquele momento, age como quem diz, meu marido não vai saber, ninguém vai saber. A resposta de José é de quem diz, mas Deus está vendo. E eu não posso ferir o coração de Deus. Me lembro de anos atrás, de uma situação que tive que lidar, graças a Deus, vimos restauração, a um alto preço, a um alto custo, em meio a muitas dores, mas um casal, onde acabou havendo adultério das duas partes. A mulher, quando soube do marido, que é arrependido, vem confessar o que fez, ela praticamente surta com aquela situação e ela decide, por vingança, fazer a mesma coisa. E quando ela conversava diante de mim, ela parecia acreditar que ela tinha o direito de ter feito o que fez, porque afinal de contas, ele fez primeiro. E eu lembro que eu falei para ela, eu falei, querido, eu entendo você ter ficado magoadíssima, profundamente ferida, com raiva, do seu marido. Agora, a minha pergunta a ser feita para você é a seguinte, o que ele fez contra você e o quanto isso devastou a sua vida, eu entendo. Mas a minha pergunta a ser feita para você é a seguinte, o que é que Deus fez para você? Ela disse, como é que é? Eu falei, Deus, o que ele fez contra você? Eu falei, Deus não fez nada, porque o senhor está perguntando isso? Eu falei, porque você não pecou só contra o seu marido, você pecou contra Deus e você está justicando ter pecado contra ele, quebrado a aliança com ele por causa do que ele fez, mas você tinha uma aliança com Deus, o que é que Deus te fez? Ela disse, pastor, eu nem pensei nisso. Eu falei, pois pensar esse tipo de coisa deveria regrar a maneira como nós andamos e caminhamos todos os dias. Como que alguém diz viver para Deus e não pensou nele? Mas toda essa abundância de textos, de referências, de exemplos, não estão na Bíblia e mero caráter de informação. Aliás, quando nós começamos a citar muitos textos que falam do mesmo assunto, nós percebemos que a coisa já ganhou contornos de ênfase e não apenas de informação. A segunda coisa que tem tudo a ver com o tema da mensagem diz respeito a característica de Deus que é revelada na Bíblia. A palavra de Deus diz que Agar, a serva de Sara, em Gênesis, no capítulo 16, no versículo 13, a Bíblia diz que ela dá um nome para se referir a Deus. O texto diz assim, então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Outras traduções dizem o Deus que tudo vê. No original hebraico, El Roi, porque ela dizia nesse lugar eu olhei para aquele que me vê. O interessante não é ela dar um nome específico para se referir a Deus. O interessante é a Bíblia registrar esse nome, porque a classificação que na verdade é uma constatação, o adjetivo que ela dá ao Deus que me vê, a constatação que ela faz, a forma como ela tenta classificar isso na forma de um adjetivo e de um nome para Deus. O Deus que me vê é de fato um dos aspectos com os quais Deus quer que eu e você possamos nos identificar e ter o tempo todo o entendimento e a lembrança. Deus nos vê. Quando eu era garoto, eu me lembro de uma música que cantavam muito nas escolas bíblicas que nós tínhamos e participávamos, chamado IBD, um programa, escola bíblica de férias. se cantava do ministério infantil, dizia assim, cada passo que dás pela senda onde vais há um Deus que te vê. Aí vinha o refrão, Deus te vê, Deus te vê, Deus te vê. Pensa numa música que martelava na nossa cabeça. Todo momento que a gente estava para aprontar alguma coisa sem os pais ver, Deus te vê, Deus te vê. E não bastasse isso, eu lembro de uma ocasião que recebemos uma visita de uma missionária que trabalhava com uma tribo indígena no Amazonas e ela nos ensinou a cantar essa música em Tupi-Guarani. O pior, hoje, praticamente 40 anos depois, eu ainda lembro a música. Moiriramirepiro, coinerá, piropi, ai que Deus omar. Eles não traduziram Deus. Deus omar, Deus omar. Então, dependendo da gravidade, a lembrança vinha em português ou vinha no formato bilíngue. Quando era mais sério, Deus omar, aí assustava até mais. Se você perceber, há muitas declarações bíblicas a respeito disso. Jó, capítulo 34, verso 21, diz, os olhos de Deus estão sobre todos os caminhos do homem e vêm todos os seus passos. Observe a frase, todos os caminhos, em todos eles que você escolhe, todos os passos. Provérbios, capítulo 5, verso 21, diz, porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor e Ele considera todas as suas veredas. Provérbios, capítulo 15, verso 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus está fiscalizando todo tipo de ação, porque todas elas, como veremos daqui a pouco, terá retribuição. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, e não a criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Quando a Bíblia fala de tudo estar descoberto, exposto, manifestado, ou como diz outra tradução, das coisas estarem nuas e patentes, aos olhos, não fala apenas aos olhos de Deus, mas aos olhos do Deus, diante do qual eu e você teremos que prestar contas. a ideia e o conceito de um Deus que vê tudo sempre está relacionado e amarrado com o próximo aspecto que nós vamos falar que tem a ver com a ideia e o conceito de juízo. O próprio Senhor Jesus se dirigindo à igreja de Tiatira, uma das sete igrejas da Ásia a quem cartas foram endereçadas no Apocalipse, ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze e polido. Eu quero ler esse texto que é a maior parte da epístola, da carta dirigida a essa igreja, Apocalipse 2 de 18 a 23, diz assim, ao anjo da igreja em Tiatira, escreva, essas coisas diz o Filho de Deus, então Cristo se posiciona dizendo, sou eu, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze e polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Porque quando a Bíblia fala de Deus olhando, já enfatizamos isso, ele está vendo tudo, o que fazemos de bom, mas também o que fazemos de ruim. Então primeiro ele destaca aquilo que de bom estava sendo visto, mas ele diz assim, tenho porém contra você, o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel que se declara profetizo não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que eu farei com que fique acamada, trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. na verdade se você perceber há um jogo de palavras na maioria dessas cartas das igrejas com a forma como Jesus se identifica no início e a aplicação final que ele faz. Então no início diz eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo e no final ele diz todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração tem os olhos que tudo vê que é tudo pescruto. Depois quando a Bíblia fala a respeito do espécie como de bronze o bronze na tipologia bíblica fala de juízo quando a Bíblia fala dos seus pés está falando da firmeza do firmamento aliás a Bíblia diz que a base do seu trono é a justiça e a equidade. Então ele diz todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações olhos como chama de fogo mas que eu também juízo retribuirei a cada um segundo as suas obras. Sejam as boas obras que merecem o galardão e a boa recompensa seja aquilo que nós fazemos de errado e que atrairá juízo. Aliás algo que merece ser destacado nessa frase é uma observação acredito que é importante porque eu vejo muita gente confundindo isso gente confundindo longanimidade com impunidade são duas coisas bem distintas. Quando ele diz dê-lhe tempo para que ela se arrependesse isso não significa impunidade isso significa longanimidade paciência da parte de Deus. Misericórdia ele diz eu estou dando oportunidade para que se arrependa para que essa situação não se complique mas ele diz como ela não quer se arrepender o juízo virá. Então longanimidade não pode ser interpretada como impunidade. Alguns que muitas vezes estão tropeçando e pecando eles chegam a uma conclusão eles estão olhando em volta e eles concluem que imaginaram antes não deu nada não mas eles estão confundindo o tempo da longanimidade como se tivessem entrado num estado de impunidade e Deus garante que não é desse jeito que as coisas funcionam. Depois de eu e você conseguimos compreender que a razão pela qual não podemos viver em função da vigilância dos homens como falei em primeiro lugar é porque como destaquei em segundo há um Deus que tudo vê nós precisamos inevitavelmente ir a consequência aquilo que a Bíblia apresenta como desdobramento do fato de Deus ver todas as coisas que tem a ver com a forma como ele não apenas vai julgar mas como ele também vai expor aquilo que nós fazemos. No Evangelho de Mateus no capítulo 10 no versículo 26 Jesus nos garantiu e nós sabemos suas palavras são dignas de confiança e diz assim não há nada não há nada encoberto que não venha a ser revelado nem oculto que não venha a ser conhecido. Jesus está dizendo algumas coisas podem estar em segredo hoje mas não há segredo garantido para sempre. Ao que eu e você precisamos entender como fato fundamental e inquestionável na Escritura não há sigilo que não será violado. Não há segredos que ficarão sem ser expostos. Aliás o apóstolo Paulo ele diz em Romanos 2 16 no dia em que Deus por meio de Cristo Jesus julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Ele está dizendo Deus julgar não tem nada a ver com você ter um olhar simplesmente do Antigo Testamento do tempo e do período da lei como se o Deus da antiga aliança fosse diferente do Deus da nova. Paulo diz de acordo com o meu evangelho se há algo inquestionável que acompanha o evangelho é que Deus vai julgar os segredos das pessoas em Atos capítulo 24 versículo 25 a Bíblia diz que quando Paulo está testemunhando diante de Félix governador romano ele anuncia verdades ligadas à justiça ao domínio próprio e ao juízo vindouro ele está pregando o evangelho ele está se dirigindo a um cara que nem se converteu mas ele já está embutindo na pregação conceitos sobre juízo vindouro porque isso não pode ser simplesmente separado dissociado do evangelho que nós pregamos o livro de Hebreus diz lá no capítulo 6 ele fala sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo rudimentos são fundamentos alicerces ele destaca seis coisas nessas seis as duas últimas são ele fala da ressurreição dos mortos em último lugar o juízo eterno no mesmo livro de Hebreus o autor diz no capítulo 9 o verso 27 aos homens está ordenado morrer uma só vez vindo depois disso o juízo o juízo não é imediato a morte mas depois da morte haverá a ressurreição e o juízo acompanha a ressurreição como isso se dará? falando de nós os que nos convertemos porque todos serão julgados mas falando de nós especificamente Paulo diz em 2 Coríntios no capítulo 5 e no versículo 10 importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo onde cada um de nós receberemos tudo aquilo que fizemos por meio do corpo não importa se foram as coisas boas que merecem o galardão e a recompensa ou se são questões que serão julgadas haverá um dia onde os segredos dos homens serão julgados e eu e você precisamos de fato entender que isso está associado a esse caráter justo de Deus o apóstolo Paulo escrevendo aos gálatas ele diz de Deus não se zomba em outra tradução nós lemos Deus não se deixa escarnecer então ele afirma tudo quanto o homem semear isso também ele vai colher tudo eu me lembro de uma situação muito muito específica de uma história que eu acompanhei de perto não foi apenas de algo que alguém ouviu alguém falar que diz que o outro falou uma situação onde eu estava relativamente bem próximo de pessoas e de partes envolvidas um certo pastor um certo ministro ele havia caído não uma vez aquilo tinha um caráter de áreas de recorrência na sua área de tropeço e de alguma forma aquilo que ele vinha fazendo foi comunicado a sua liderança que o chamou para uma conversa e diz você não é apenas um crente que está começando iniciando a caminhada você conhece a palavra você prega a palavra e você sabe que liderança é baseada e fundamentada no exemplo que a nossa autoridade para viver onde estamos está relacionada não a termos alcançado um nível de perfeição mas a podemos ser exemplo chegaram até nós informações de que você tem se envolvido em determinada área de pecado e se isso é verdade nós queremos te dar oportunidade que você possa abrir o jogo falar a verdade se arrepender nós cremos em restauração nós pregamos isso uma pessoa não é descartável porque tropeçou mas não existe absolutamente nada que possa ser feito em prol dela enquanto não há arrependimento nós lemos o texto Jesus falando ao anjo da igreja de Tiatira dele tem para que ela se arrependa eu também vou colocar em tribulações que com ela se envolver o caso não se arrependa se você não se arrepender o próprio Deus vai expor a situação vai julgar você nós queremos te ajudar e ele diz eu não estou sabendo de nada do que vocês estão falando não estou entendendo nada disso preocupado nessa altura não com o caráter que lhe faltava mas com a reputação com medo da exposição daquilo que tinha acontecido e tem algumas pessoas que além de errar a primeira elas conseguem continuar errando depois porque não querem consertar o que fizeram de errado preocupados com o que agora vão pensar delas a Bíblia diz que Davi acaba cometendo um adultério com Batseba ele tenta fazer com que aquilo tudo seja protegido e aconteça de uma forma que ninguém toma conhecimento até que a mulher manda uma notícia para ele estou grávida Urias marido de Batseba está na linha de frente de batalha permanecia meses fora de casa faria as contas e saberia que a criança não era dele Davi para acobertar o que fez em vez de ser exposto traz Urias com uma desculpa de que é relatório da guerra do campo de batalha manda Urias para casa Urias num estranho código de ética para a nossa cultura ocidental diz eu não tenho direito enquanto meus amigos estão no campo de batalha distante das suas casas de dormir no meu leito de poder desfrutar sequer da intimidade da minha esposa e a Bíblia diz que ele dorme no chão do lado de fora Davi diz não é possível o plano falhou embebeda o homem e mesmo bêbado ele mantém seus escrúpulos seus valores e Davi simplesmente sem que perceba vai escalando e progredindo o problema agora Davi faz com que Urias volte para o campo de batalha carregando uma carta ele sabe que o homem é tão fiel a ele que não vai nem ler a sentença de morte que ele próprio carrega e a ordem ele mesmo entrega a Joabe que dizia coloque ele na linha de frente para que morra aquilo que começa começa com o adultério termina com o homicídio porque o homem que não zelou primeiro pelo caráter agora estava preocupado com a reputação há muitas pessoas que além de já ter errado a primeira vez seguem errando tentando acobertar o interessante é que às vezes essas pessoas ainda querem culpar outras me lembro de uma situação específica onde eu cheguei na verdade num comércio não era nem uma visita pastoral e na hora que eu botei o pé naquele comércio Deus me deu uma visão eu vi uma aliança dessas dos anéis de casamento que usamos no dedo partido quando eu vi aquilo eu entendi na hora que Deus estava me mostrando alguém aqui quebrou a aliança pura estatística e a amostragem fui primeiro no marido e a hora que eu comecei a conversar com ele ele falou pastor desde que eu fui cheio do Espírito Santo penso numa área que não tive mais problema o Espírito Santo me disse não é ele conversei com ele um tempo e daqui a pouco falei seu esposo está aqui ele falou tá eu falei eu poderia trocar uma palavra com ela falou claro e de repente quando ele saiu e ela chegou eu falei querido deixa eu ser bem direto com você quando eu coloquei o pé aqui hoje Deus me deu essa visão foi primeiro em cima do seu marido imaginando que pudesse ser ele e o Espírito Santo me garantiu que não foi ele eu quero só que você me olhe nos olhos e diga o que aconteceu a mulher com a minha chora e disse pastor do céu foi uma vez só falei querido a questão não é a quantidade de vezes a aliança foi quebrada eu falei Deus não me mandou aqui para te anunciar uma palavra de juízo como foi liberado sob a Anani Safira ele me mandou aqui para trazer restauração mas para que a restauração aconteça tem que haver arrependimento tem que haver reconhecimento do fato tem que haver conserto então a pergunta a ser feita para você agora é quem vai contar para ele você ou eu ela me olha e diz o senhor vai destruir meu casamento falei você está maluca você destruiu o seu casamento quando fez isso eu vim aqui para ajudar e eu falei você precisa tomar uma decisão porque as pessoas que muitas vezes não se preocuparam com o caráter agora querem zelar pela reputação e de repente ainda se alguém entrar na história para ajudar pode ser que ele seja o inimigo que vai destruir a vida dela quando eu olho para declarações como essa na palavra de Deus eu percebo que nos falta entendimento de verdades eu falei querida tem muita gente pecando e não recebendo a expressão do amor e da misericórdia de Deus como você está eu vou te dar um dia para pensar e orar a respeito e se você não falar com ele quem vai falar sou eu a hora que eu fui virar as costas disse fica eu vou falar mas vai estar junto o senhor vai ter que nos ajudar no processo sabe há o que eu e você precisamos entender o pecado é o grande problema o Deus está tentando chamar o arrependimento e conserto não dá para entender a diferença agora aquilo que eu e você não expomos e não consertamos hoje vai ser exposto em outro momento no livro de Naum e sim há um livro na bíblia chamado Naum livro do profeta Naum capítulo 3 no versículo 5 Deus diz assim eis que eu estou contra você diz o senhor dos exércitos levantarei as abas da sua saia sobre o seu rosto mostrarei as nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas eu lembro de ter lido esse versículo eu era ainda adolescente e talvez a preocupação na cabeça de um adolescente com a sua privacidade com a sua intimidade seja ainda maior do que a dos demais nessa época e na fase da vida e eu ficava pensando Deus está ameaçando fazer isso erguer a saia sobre o rosto e expor a nudez e a vergonha agora o que eu e você precisamos entender quando falamos do evangelho é que não há nada coberto encoberto que não será exposto ou conhecido Paulo fala do dia em que Deus vai julgar os segredos dos homens a bíblia fala que por ocasião do julgamento diante de Deus os livros serão abertos particularmente já comentei isso aqui outras vezes eu me questiono se o sistema de registro no céu é literalmente por meio de livros eu particularmente acredito que Deus usou uma forma de linguagem que as pessoas daquela época entendiam quando os únicos tipos de registros eram feitos através da escrita eu vou voltar para terminar a história daquele pastor a quem foi oferecido uma oportunidade a partir do momento que ele passou a negar zelando pela reputação e não pelo caráter que já estava comprometido há um tempo os líderes disseram para ele se você não admite isso e é uma oportunidade nós estamos te dando de falar a verdade nós vamos ser obrigados a trazer testemunho em relação aquilo que você tem feito e nessa hora estufou o peito e disse pois pode trazer qualquer falsa testemunha para essa cariação eu quero que ela olhe na minha cara e diga alguma coisa alguém se levantou da sala introduziu pela porta não a pessoa era um móvel era um rack desses fácil de se locomover em cima dele tinha uma televisão daquelas antigas de tubo embaixo da televisão um videocassete uma fita foi colocada e aquele cara nem sonhava que uma das suas muitas práticas tinha sido filmada e documentada do início ao fim aquilo já estava em posse das pessoas estavam chamando ele a uma oportunidade de arrependimento de confissão mas ele está batendo o pé porque ele acredita que ele cobriu todos os ângulos que ele ia manter aquilo em segredo eu fico tentando imaginar se ainda restasse um pingo de decência dentro de qualquer tipo de pessoa qual seria a sensação de assistir aquele filme e por que que eu estou falando a respeito dos livros eu não sei se nós que conhecemos hoje outros tipos de registros se Deus fosse comunicar a mesma verdade do que nos aguarda se em vez de apenas falar daquilo que está escrito nos livros se a gente não pode imaginar que de repente alguns filmes serão expostos e exibidos um dia desses minha filha perguntou pai vai ser exibido numa tela pessoal no privado ou em público eu falei faz muita diferença se ela for para alguns vai fazer muita diferença de qualquer forma a Bíblia diz que os segredos serão expostos muitas vezes a gente olha para alguns desenhos da própria escritura e eu honestamente não sei te explicar porque Ananias e Safira aquele casal é exposto e julgado enquanto outros que cometeram determinados pecados aquilo parece não ter sido exposto pelo menos não no nível público mas o que a Bíblia diz em primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 5 nos reciclos 24 e 25 é que existe juízo imediato existe juízo não imediato mas sempre haverá juízo Paulo escreve e diz assim os pecados de alguns são notórios mesmo antes do juízo mas os de outros só se manifestam mais tarde alguns vão ser expostos antes outros serão expostos depois e diz do mesmo modo também as boas obras se evidenciam elas aparecem e aquelas que não são manifestas não poderão ficar escondidas Deus vai trazer a tona porque ele vai trazer recompensas boas e positivas também então quando falamos daquilo que é bom a Bíblia está cheia de exemplos Mardokeu o tio de Esther descobre uma conspiração para tirar a vida do rei que era o imperador que governava o mundo dos seus dias ele para não ser cúmplice daquele erro que ele toma conhecimento ele alerta o palácio a conspiração foi desbaratada a vida do rei foi preservada ninguém sequer lhe agradeceu ao que eu e você precisamos entender é que independente das pessoas reconhecerem o que fazemos ou não como dizia mamãe Deus está vendo e para mim e para você isso é que importa se isso não se tornar manifesto agora será reconhecido um dia porque Deus é o justo juiz quem está entendendo diga amém mas há momentos onde Deus diz mas não quero deixar escondido só até o dia do juízo ele olha para mais do que eu e diz vou guardar o seu crédito por um tempo até que você precise mais um dia antes da nação de Israel ter a sua existência ameaçada por causa de um decreto que permitiria o extermínio o genocídio de uma linhagem o rei não consegue dormir perde o sono e acredite a divina providência está por trás disso esse homem numa época não tinha televisão nem internet para se entreter à noite pede a um dos seus servos que traga uma das crônicas do reino para ler fique imaginando devia ser muito interessante o tédio de não dormir tornava qualquer coisa interessante e eu imagino aquele servo indo naquela prateleira cheia de muitos registros e ele acha que ele está fazendo uma escolha aleatória mas a divina providência guia a mão desse cara ele simplesmente traz uma das crônicas e começa a ler qual era a história como Mardoqueu havia informado o palácio de uma conspiração contra o rei conspiração foi constatada desbaratada a vida do rei foi preservada depois de ler isso tudo o rei pergunta o que fizeram para recompensar esse homem serve disso não fizeram nada não uma coisa dessa não pode ter ficado sem recompensa rei se tivesse sido feito estaria no registro não está no registro não fizemos é naquele momento que o rei diz então nós temos que consertar o erro e Deus guarda o crédito para a hora certa ele tem razões pelas quais algumas vezes o bem que fazemos é exposto antes ou só depois e ele também tem as suas razões pelas quais o mal que fazemos é exposto antes ou será só depois mas algo que não pode ser negado quando falamos da verdade do evangelho é que um dia Deus há de julgar os segredos dos homens aonde isso deveria nos levar a um tipo de atitude diferente Moisés em vez só de olhar para um lado olhar para o outro ou como diz a versão que eu li para todos os lados Moisés devia ter olhado para cima e devia ter lembrado Deus está vendo se você tivesse a mais absoluta certeza e convicção de que ao fazer algo nunca ninguém jamais saberia você sentiria tentado cruzar alguma linha algum limite se você em algum momento acreditar nisso é porque você de fato ainda não entendeu a perspectiva de caráter não no ditado popular o que você é quando ninguém está olhando mas o que você é quando sabe que Deus está vendo mesmo quando ninguém esteja sabe eu e você precisamos entender esse volume de versículos acredita eu estou resumindo o assunto não está aqui na bíblia apenas para encher para ganhar espaço e tornar o livro maior Deus foi além da informação ele entra no nível de ênfase e ele quer que eu e você mesmo os crentes que vivemos na nova aliança que conheçamos a graça possamos ser também tomados pelo temor do senhor o temor do senhor é importantíssimo diz Paulo em 2 Coríntios 7 para aperfeiçoar a nossa santidade e diz aperfeiçoando a santidade no temor do senhor Deus não quer que nós saibamos que ele está vendo e que vai retribuir tudo simplesmente só para que a gente imagine que o prazer dele é fiscalizar de alguma forma ele quer que isso provoque em nós algum tipo de reação e se eu e você aprendemos a viver com essa mentalidade vai fazer toda a diferença no dia a dia na maneira como nós caminhamos na forma como nós nos conduzimos meu amigo Danilo Figueira pastor da comunidade cristã de Ribeirão Preto tweetou anos atrás eu fiz questão na época de copiar e guardar isso ele fez a seguinte afirmação o que sou a luz quando ele fala de luz e trevas está falando em público ou sozinho o que sou a luz determina a minha credibilidade o que sou no escuro determina a minha autoridade diante dos homens precisamos de reputação pois ela traz credibilidade mas diante de Deus o que vale é caráter e daí é que vem a autoridade Smith Wigglesworth o apóstolo da fé dizia deveríamos estar mais preocupados com caráter nobre e rico do que com uma boa reputação a popularidade pode ser alcançada muito rapidamente mas um caráter nobre é o produto de anos de treinamento e disciplina divinos ou seja é o que eu e você construímos ao longo dos anos que Deus nos ajude a ter a percepção correta daquilo que ele nos ensina daquilo que ele nos orienta e que a gente possa corresponder a altura e a minha oração em nome de Jesus quando eu era garoto eu lembro de uma frase que meu pai repetia dizendo que a voz de Deus tinha eco porque o salmista diz assim uma coisa disse Deus duas vezes eu ouvi meu pai dizia a única forma de alguém ouvir duas vezes uma coisa só que foi falada é quando isso dá eco eu ficava tentando imaginar o eco literal porque as vezes crianças tem dificuldades para pensar em termos de alegoria e tudo vem em termos de literalidade o que meu pai estava me insinuando é que quando Deus fala alguma coisa a gente não deveria ouvir aquilo só naquele momento a gente deveria continuar ouvindo aquilo precisa reverberar na nossa vida como eu quero aplicar isso a minha oração é que quando você sair desse culto que você não desligue simplesmente aquilo que você ouviu com o que diz já ouviu o que tinha que ouvir daqui pra frente deleto que você possa de alguma forma meditar nisso algo que muitas vezes as pessoas me perguntam é pastor o senhor poderia compartilhar com a gente verdades que te ajudaram a chegar até onde o senhor está princípios que o senhor entendeu que te ajudaram a viver aquilo que você vive em Deus e eu gostaria de te dizer que quando eu olho pra trás desde os dias da minha adolescência você tem uma verdade e um princípio que está naquela classificação das coisas muito importantes que eu compreendi ao longo da minha caminhada é que Deus está vendo mesmo que ninguém mais esteja aliás eu me lembro aos 18 anos de idade quando me matriculei fiz apenas alguns meses de um curso no Instituto Bíblico logo na primeira aula o professor que também era o diretor do seminário logo nas primeiras aulas na primeira matéria ele de repente anunciou uma prova surpresa e todo mundo ficou desesperado porque ninguém que está estudando se preparando para o ministério tem uma nota ruim no Instituto Bíblico mas ao mesmo tempo a gente está naquele susto como uma nota surpresa ele deve ter visto e lido a reação dos alunos a maioria garotos como eu e ele falou assim olha enquanto o pessoal vai entregar a prova virada para baixo e vocês vão olhar só a parte de trás em branco está sendo colocada aí nas carteiras deixa eu só fazer um comentário sobre algo que eu li esses dias ele falou assim a tecnologia chegou a um ponto e nós estamos falando aí de mais de três décadas atrás e diz que hoje via satélite esses satélites tem lentes de tamanho alcance e precisão que eles conseguem localizar um clip no fundo um quintal de uma casa eu estou pensando eu lá quero saber de lente e tecnologia estou desesperado para tentar lembrar as aulas dadas e de alguma forma ele está dizendo gente o que eu estou dizendo é sério importante preste atenção ele diz se o ser humano chegou nesse nível de vigilância você imagina Deus lá no céu vendo tudo e sem que ele falasse nada ele simplesmente mexeu com a tentação de muitos que estavam se preparando para o ministério ele diz não é hora de consultas extra oficiais para essa prova eu acho que ninguém com aquele exemplo que ele deu naquele momento se permitiu ser tentado a colar e acredite nós conversamos com vários e ele já estava pensando é injusto o que ele fez eu vou dar uma puxada aqui eu vou checar agora se eu e você vivemos uma consciência de que Deus está nos vendo e nós não estamos apenas tentando nos proteger da vigilância mas vivendo com o coração para honrá-lo você entende que isso te ajuda a mudar a sua conduta e o seu estilo de vida obviamente eu não vim falar aqui das coisas que você já fez e tudo aquilo que erramos só nos resta o arrependimento contar com a misericórdia de Deus com o sangue de Jesus com a justificação e com o recomeço e se alguém já foi insensato o suficiente para tropeçar que não seja para não consertar e não recomeçar mas o que eu estou ensinando tem um propósito tem muito mais a ver com o daqui para frente do que com o daqui para trás né pastor mas ainda assim eu estou preocupado com esse filme que um dia será exibido de qualquer forma meu amigo o filme já foi gravado então a preocupação é o fim do filme né é o fim da história e não necessariamente aquilo que nós vivemos até hoje que a gente possa entender que a graça além de remover a condenação de pecados já cometidos ela nos empodera para a obediência Deus nos dá recursos e parte desse recurso é a consciência oferecida pela sua palavra de que Deus está vendo então quando você se lembrar se você como a maioria dos filhos teve aquela mãe que apontava o dedo e dizia Deus está vendo né se você é desse time eu quero que você imagine que consciente ou não ela estava sendo boca de Deus para você não para que você olhe para Deus com terror mas que você olhe com devido e santo temor amém feche seus olhos por um instante pai mais uma vez te pedimos que a tua palavra fale e cale nos nossos corações não só aqui e agora mas a partir de agora oramos por um entendimento e compreensão que possa nortear a nossa conduta pautar as nossas escolhas nos ajudar ó Deus nas devidas ponderações dia após dia lembrando que os olhos do Senhor estão em toda parte pai nós queremos não apenas a compreensão de que tua palavra nos orienta a não viver em função da vigilância dos homens mas que ela nos lembra que é um Deus que tudo vê e que a razão pela qual essas duas coisas essas duas verdades são destacadas é porque um dia haverá prestação de contas haverá juízo e nós oramos ó Deus que essa consciência possa de fato colocar diante de nós um norte na hora das nossas escolhas da forma como trilharemos os nossos caminhos como viveremos a nossa vida ajuda-nos nessa noite a entender a expressão do teu amor não oferecendo julgamento por aquilo onde já erramos mas nos dando a oportunidade de não seguir apenas errando mas de poder mudar o curso de poder recalcular a rota de poder caminhar em direção ao seu destino da forma correta de maneira que te honre e te pedimos Senhor que o efeito daquilo que o Senhor está falando e comunicando ao nosso coração não termine ao final dessa reunião que o teu espírito de alguma forma faça isso reverberar dentro de cada um de nós através da meditação da lembrança da consciência da aplicação dessas verdades nós suplicamos meu Deus a manifestação da tua graça na vida de cada um cada um dos nossos irmãos cada um das nossas irmãs aqueles que nos acompanham nessa hora pela internet na transmissão ao vivo ou mesmo por meio de uma palavra gravada que a mão do Senhor os toque que o teu espírito fale que a tua presença a Deus possa ministrar quer seja exortando chamando ao arrependimento ao conserto nos chamando e exortando a vigilância e ao cuidado mas que a tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada nós oramos em nome de Jesus em nome de Jesus